Muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua companhia. Por aqui a gente já vai começar a sextar, tá certo? Hoje, sabe por quê? Porque olha só, vamos trazer aqui muitas dicas pra você rir, pois é. Durante a semana estão acontecendo alguns espetáculos aqui em Maceió, a gente vai te passar todas as informações já já, tá certo? Nós também ainda vamos falar sobre endometriose e fisioterapia, qual que é a relação realmente, alguma ajuda da fisioterapia pra quem tem essa doença, já já também nós vamos falar sobre isso. E ainda também vamos ter dicas de visagismo. Muita coisa boa, eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Oral Únique. Cada sorriso é único. Bom dia mais uma vez pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetoweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar, que também transmite toda a nossa programação. E o melhor, você consegue assistir de qualquer lugar de onde você estiver. Basta, é claro, né, ter aí o aplicativo baixado e também acesso à internet. Tá tudo certo. Olha só, lembrando também ainda que você consegue acompanhar as nossas reprises pelo YouTube e os bastidores aqui de toda a nossa programação pelo Instagram. Tá tudo passando aqui na sua tela, corre lá e acompanha a gente também nessas plataformas. Vamos começar o nosso sextouro por aqui, porque é o seguinte, todas as quintas-feiras, Maceió tem o lugar certo para dar boas gargalhadas com duas pessoas que são bem, muito bem conhecidas de vocês. E eles estão aqui, viu, comigo no estúdio. Mineirinho de Maceió e Marlon Rossi, sejam muito bem-vindos mais uma vez. É que vocês já estiveram aqui separados, mas agora estão juntos. Coisa boa. Muito obrigado. Bom dia. Verdade. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela presença. Quanto tempo. Bastante, né? Bastante tempo. Estava com saudade aqui do bem. Já tem uns dois anos, Mineirinho, que a gente se viu. Dois anos, assim. Acho que o Marlon também. Isso, também. Eu tive aqui, eu acho que eu tive aqui o ano passado, para a divulgação de um evento que eu ia fazer. O ano passado. Meio assim, aquela coisa bem no meio da pandemia forte, né? Mas, assim, sempre muito bem recebido e com muitos bons resultados quando a gente passa por aqui. Coisa boa. Isso é muito bom de ouvir. Quer dizer que vocês dois estão juntos aí para fazer o pessoal gargalhar as quintas-feiras. Contem tudo sobre comédia com tudo dentro. É assim mesmo? Isso mesmo. Juntos mais uma vez, né? No Mineirinho, a gente tem uma relação de amor, assim, de irmão, de companheiros, assim. Parece até um casal, né, gente? Mas, né? Aqui na minha mão. A gente está vacinado. A gente está vacinado. Maior e vacinado. Pode fazer o que quiser. Então, gente, aí a gente sempre se deu muito bem na nossa arte, no nosso trabalho. E a gente tem uma afinidade muito boa quando a gente resolve trabalhar junto. A gente criou a peça, essa peça comédia com tudo dentro, que já foi, assim, uma parte de uma peça que a gente fez há alguns anos atrás, que envolve tudo, música, teatro, dança, tudo que trouxer alegria, a gente coloca dentro da comédia. Então, de uma forma que o pessoal fique bem à vontade e feliz. Ah, já é um espetáculo que já vendia um tempo atrás, é isso mesmo? Isso, o espetáculo foi lançado em São Paulo. Nós fizemos em São Paulo durante muito tempo. Aí estamos trazendo agora para Maceió, aproveitando que essa pandemia trouxe as pessoas de volta para o Rio. Sim. Nós estamos mais em Maceió agora, então resolvemos fazer aqui. E a comédia com tudo dentro é exatamente isso, uma mistura de facetas do humor. Tem circo, pantomima, balhaço, clau, tem dublagem, tem músicas, tem pantomima, tem canto. Enfim, a gente juntou tudo que a gente sabe de melhor. Porque a gente fala assim, nós dois somos muito bons separados, mas juntos a gente é bem melhor. Nossa, a ajudança, essas duas, essa dupla aí, viu, juntos, nossa, deve ser muito bom mesmo. E aí, o que a gente pode esperar, o que o público pode esperar, com o Média com tudo dentro? Bom, o nosso esforço e o nosso treinamento de vida, que a nossa vida é o palco, é de fazer as pessoas sorrirem, né? É sorrir, porque a gente, assim, o sorriso é algo que é tipo quando você come. Quando você come, você não fica feliz? Tem gente que dá sono, a depender da idade, né? Não, nada, nada pessoal. É, eu já dou ajuda. É, mas assim, tem gente, lá no centro... Não, mas eu sou assim, viu, eu tô aqui, eu sou assim. Chamar uma Madonna, né, depois de dar um sono, mas tem gente que fica feliz. E quando você fica feliz, você sorri. E quando você sorri, o que é que acontece? O seu sorriso denuncia a sua idade. Já percebeu isso? Criança de 0 a 17 anos sorrindo. Não para, é direto. Dos 18 até os 39, já é outro, é assim. Dos 39 até os 60, já é diferente, é mais tranquilo. Nossa! Tranquilíssimo. Dos 61 pra lá, já é mais à vontade. Ah! 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 O que eu conto é essa história, eu não ri mais nem a pau no show. Fica se segurando. É, só fica batendo em pó, viu? É porque eu não posso mostrar em 3D, viu? Vinderio, como é que é em trabalhar com essa figura aí, ô? Ah, é um prazer, porque é 100% de confiança. Sim. Nós temos quadros juntos e temos quadros que entram separados. Então é muito legal você estar no camarim, saber que o seu parceiro está no palco e fazendo um belo do trabalho. Então a gente tem completamente confiança na parceira. Um outro, né? É muito legal, porque você sabe que está ali no palco e está cumprindo o seu papel e está fazendo bem feito. Vou pedir para você pregar esse microfone para a gente escutar você melhor. Oi, vem. Aí, agora você está melhor? Tá. Então é isso, então é muito gratificante você estar no camarim, enquanto o seu colega está em cena e você sabe que ele está fazendo um excelente trabalho. Então assim, é um contra-cegas mesmo, é confiar 100% na qualidade do parceiro. E o Marlon é um cara ímpar nesse sentido, entendeu? Às vezes eu falo assim, vai lá que o Marlon dá conta e o Marlon vai lá e dá conta. Sempre falo com ele assim, me surpreenda. Sim. E ele sempre surpreende, não só bastidores, como técnica, como quem está, como a produção e principalmente a plateia que se esbalda com ele. Pois é. E eu posso falar a mesma coisa, porque contracenar com ele é uma aula. Cada momento que a gente está fazendo algum trabalho junto é como se ele estivesse dizendo e diz, olha, presta atenção, porque isso vai salvar a tua vida lá na frente. Então eu trabalho mais ou menos nesse sentido. É isso, essa troca, esse jogo bom, né? Eu jogo a bola para ele, ele manda a bola para mim, às vezes eu escorrego, não escorrega de novo, pega direitinho. E tudo isso a gente torna em alegria, porque é isso, esse é o nosso trabalho. É essa a resposta que a gente tem que dar a cada pessoa que vai no espetáculo para a gente. Claro, com todo o lúdico que tem no espetáculo, a gente leva tudo isso. Mineirinho é ator, é professor, o que mais Mineirinho? Produtor, você tem aí um currículo extenso. É, a gente diz que trabalhar com cultura no país, a gente tem que jogar nas 11 posições, bater o corner, escorrer lá e fazer o gol de cabeça, né? Então a gente acaba tendo a necessidade de desenvolver tudo, como produtor, ator, musicista, cantor, é, é, autor de livro, e a gente faz tudo, tudo isso mesmo, né? Para poder, e é professor de dança, professor de teatro, e agora a gente está inclusive com um curso novo agora no estúdio, Mineirinho das Artes, aqui em Maceió, que a gente inaugurou um mês antes da pandemia. Sim, eu lembro, quando você veio aqui, você falou sobre isso. Exatamente, aí a gente inaugurou, um mês depois veio a pandemia, ficamos dois anos fechados, agora estamos voltando agora com corda total, se Deus quiser, e a pandemia der uma folga, a gente vai dar uma sequência bacana no trabalho. Então é isso, a gente tem que trabalhar nas 11, a gente costuma dizer que a gente não é artista, a gente é profissional da arte. Sim. E o que a arte exigir da gente, a gente vai ter que se adequar a fazer, entendeu? Marlon também, né? Isso. Esse profissional muito multifacetado, né? Isso, inclusive isso, que a gente tem aquele trabalho também de fazer, trazer a atualização, porque a internet hoje, antigamente a internet da gente era os gostos divididos, por exemplo, tinha gente que gostava de música, ia lá na vitrola e escutava, tinha gente que gostava de televisão, ia lá e assistia, tinha gente que gostava de rádio, ia lá e ouvia. Hoje não, a informação está indo para todo mundo de uma forma muito forte, e quando a gente consegue acertar, como é que eu posso te dizer? É trazer as coisas atuais para envolver o público em geral, isso é muito bom. Por exemplo, eu posso pegar um personagem antigo e fazer algo novo e envolver as duas plateias, tipo, deixa eu ver aqui uma ideia que eu tive aqui. Por exemplo, coloca esse personagem aqui, Belchiorco, mas o Belchiorco cantando, eu sou apenas um rapaz. Hoje, o Belchiorco cantando, eu vou rir, volta e diz que na banda, volta e rir, que eu pego uma facada, eu vou rir. É essa brincadeira que a gente faz, está entendendo? Por exemplo, Maria Bethânia, Maria Bethânia, ela é fantástica, não é? Sonhar, mas um sonho impossível, pois se prepara que hoje à noite eu vou para o rolê, vou botar para gerar, você vai beber. É isso, a gente vai brincando com o pessoal, a gente trazendo essas coisas. O Roberto, quem diria? Não, Roberto, vai. Por favor, esse daí a gente precisa. São muitas emoções. Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar, mas o dono da lancha é o Cabeça Branca, bicho. Porque eu já fiz homenagem a muitas mulheres. E as pessoas dizem, Roberto, você não fez homenagem para homem? Eu fiz. O que mais que a gente tem? Ah, tem um cara que eu estou achando que ele é massa demais. É o João Gomes. João Gomes. Olha o nome de hoje, né? Antigamente era Lady Shetley, era Fábio Júnior, era Leonardo. Hoje é Cremozinho, Tarsísio da Cordeon, Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro, aí fazia o original. Aí quando ele falava Zé Vaqueiro original, eu pensava que aquele homem de chapéu de couro, traços fortes, setão, gibão. Quando eu fui olhar, o cara é saradã. Não, o cara é todo o que eu respondo, né? É, não viu. Mas tem o maior deles, assim, que é o Pivete, que está fazendo o maior sucesso e não está nem aí para o sucesso, é o João Gomes. Eu sou fã dele. Por quê? Porque o João Gomes é o tempo de cara, que ele respeita a mãe e quando ele respeita a mãe, ele está com tudo garantido. Aí ele tem outra coisa, faz sucesso, toda a música dele faz sucesso e nenhuma das músicas dele ele decorou direito ainda. Por exemplo, uma dessa, e ele não esquece a letra da música que faz sucesso que ele não decorou. Da própria música. Tem medo de quando estoura uma bomba, é o primeiro nordestino, tem medo de quando estoura uma bomba, estoura uma bomba, tem medo, se perde no palco. Mas o João Gomes quando canta assim, é, é, como é, como é, a música dele ele esquece, meu pedacinho de pecado de rosto, pra fazer um gosto comigo, essa eu tenho a coragem, essa eu tenho a coragem, essa eu tenho um bico que eu consigo, tô querendo te beijar, no, ele tem esse vocabulário, o teu beijo me enlouqueceu, tô querendo te beijar, no, vai esquece a letra, o teu beijo me, ah, 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 deixa eu falar. Também tem essa atualização, né, isso é tão bom. Exatamente, e tudo isso a gente, a gente traz, assim, um, um, de uma forma sutil, uma forma suave, não é nada pejorativo, por exemplo, no nosso show, a gente não tem nada de palavrão, a gente não usa política, não usa religião, não usa futebol, não usa nada que divide, porque embora fosse coisa pra aproximar, quer queira, quer não, tem o seu partido, então, divide, então, o que é que eu falo? Eu falo do cotidiano, eu falo de coisas que acontecem com a gente, eu falo da plateia, tipo, assim, eu não falo pra plateia, eu falo da plateia, como se eu fosse plateia, por exemplo, tem uma coisa, assim, antigamente, não sei se é do seu tempo, né, estamos vendo aqui pessoas, assim, que eu não vou dizer quem, mas no meu tempo, né, beijo, é o Rui, nosso produtor, aí o que aconteceu? No meu tempo, a minha mãe me batia, batia, a mãe de hoje, olha a ameaça da mãe de hoje, se você me irritar, e a mãe fala sem se abrir a boca, né, se você me irritar, eu tiro o seu celular, aí quando ela tira o celular, o que é que acontece com a criança? Entra em coma, atira o pulmão da criança, no meu tempo, minha mãe batia, batia de tiratina de couro das minhas costas, doía, mas o que mais doía, depois que ela batia, ela ficava com pena, aí passava a metiolate, aí se doía, é isso, e o Mineirinho é mestre nisso também, ele tem, assim, uma percepção de coisas que ele leva pro palco que é incrível. Sim, pois é, eu quero saber de você, porque além do espetáculo com o Marlon, né, que é comédia com tudo dentro, você também tá com outro espetáculo, na sua agenda está repleta, né, Mineirinho, de segunda a sexta você tem aí pra gravação. E nas sextas-feiras, inclusive, né, hoje, tem Malaicuia, é isso? Pois é, a gente tá com um projeto de Malaicuia, que é um projeto também multifacetado, onde tem várias linguagens, e nós pegamos esse projeto, o Malaicuia e o Comédia com Tudo e fizemos os melhores quadros, um espetáculo só. Nossa, que coisa boa! Então a gente pegou os melhores quadros do Malaicuia e pegamos os melhores quadros do Comédia com Tudo, juntamos e fizemos esse Comédia com Tudo especial, né? Ah, é um especial. Isso, então nós juntamos os dois projetos e estamos colocando ele na praça, que nós pegamos o supra-sumo, né, Marlon? O supra-sumo, gente. Os melhores quadros. Exatamente. A nata. Na verdade, é os quadros que a gente se diverte mais, né? O que tinha vaia, a gente tirou. É, tirou. Esse tem vaia, tem. Esse tem vaia, aí tinha dois que não tinha vaia, vamos com esses dois mesmo. É, são os quadros que a gente se diverte mais, né? Eu falei, Marlon, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tributo pra nós, né? Então, assim, vamos pegar os quadros que nós mais gostamos e vamos fazer um espetáculo, porque se a gente gosta de fazer, com certeza a plateia vai curtir também. Então nós pegamos os quadros especiais que a gente gosta mais e colocamos nesse espetáculo que é o Comédia com Tudo Dentro. Tá. E a sua parte, Mineirinho, o que é que o público aí pode esperar, hein? Muita gargalhada também. Ah, minha parte, tem dança, né, que a gente pega as coisas que a gente fez, né? Nossa, eu fico imaginando os espetáculos. A gente dança, a gente canta, nós temos um quadro, nós dois, fazendo uma paródia do Zezé de Camargo e o Rui Iglesias. Que são os cornos. Que são o quadro, que são os cornos. Tem a parte do Cláu, que é o palhaço, que é o... Sim. Inclusive, esse quadro, ele é convidado todos os anos para o Dia do Nariz Vermelho, uma entidade internacional que a gente faz no Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo, que é uma homenagem aos Cláu, né, desse encontro internacional. Então, assim, são quadros que a gente ama fazer e que sempre tiveram um... Foram âncoras dos nossos espetáculos, né? Sem falar do Rogério. Rogério, isso. Que é um personagem que a gente escolhe da plateia. E esse Rogério da plateia, ele segue a gente em todos os nossos espetáculos. É o terceiro elemento do show. É o terceiro elemento. Só que ele não sabe quem é ele, entendeu? É. A gente escolhe na hora o Rogério. Se você for, viu, talvez você seja o Rogério. E sai fazendo sucesso, viu? Muitas arrobas, a gente sai ganhando. É, e o Rogério faz sucesso. Nós fizemos uma vez numa cidade do interior, que se chama Sabará. Sim. Cidade muito pequena. Então, eu comecei a chamar o Rogério. A partir de então, a cidade começou a chamar o cara de Rogério. Até hoje, ele chamou ele de Rogério. Até hoje, ele é o Rogério. Ele é o Rogério da cidade. O nome dele mesmo ficou com Deus. Agora, ele é o Rogério. Ele é o Rogério. E olha só, então, vamos convidar o pessoal para ir conferir esse super espetáculo aí, juntando com esses dois artistas incríveis que nós temos. Então, eu peço até permissão para falar que hoje também eu estou com um espetáculo. O meu espetáculo era Sol. Sol que me faltava. Era Sol que me faltava. Na Vila Niquim, no restaurante Macuípe, Macuípe Comedoria. Toda sexta-feira eu estou lá. Uma semana é com o meu show de humor e na outra é com o tributo a Reginaldo Rossi. Sim. Que tem o Sol, Reginaldo Rossi, é o supra-assumo do Reginaldo Rossi. Todos vocês estão convidados. Toda sexta eu estou na Macuípe Comedoria. E esse espetáculo, Comédia com Tudo Dentro, a gente, por sinal, a gente teve até com essas algumas restrições que surgiram ontem, a gente vai ter que reformular, tanto para a questão de segurança, algumas coisas em termos de capacidade, em termos de acomodação, para que a gente possa receber com a maior tranquilidade. Então, a gente está seguindo todos os protocolos e a gente vai ter que esperar mais uma semana para resolver tudo isso, para deixar tudo ajustado e a gente já diz a você o novo horário, talvez até novo local, está certo? Mas a gente avisa, mas o Comédia com Tudo Dentro vai começar em Maceió. Mineirinha de Maceió. Começa quando, Mar? Então, a gente está na pretensão de começar na quinta-feira que vem, a próxima. A próxima. Eu não tenho ideia de que dia é. Deve ser, hoje é... hoje é que dia? Eu não sei, eu sei que hoje é sexta, eu não sei idade. É 28, eu acho que é 28. 28, acertou. Hoje é dia 28. Hoje é dia 28. Então, dia 4, 11. Dia 11, 11 de fevereiro. Dia 11. 11 de fevereiro. Tudo indica que a gente começa dia 11. Isso, sim, é claro que a gente está fazendo um trabalho com muita responsabilidade. E se a gente sentir que a pandemia deu uma trégua, se ela continuar nesse patamar, talvez a gente não comece, porque a gente quer fazer um negócio que seja bacana, que seja com responsabilidade, com segurança para todo mundo. E a gente não pode esquecer também das parcerias que a gente tem. Sim, por favor. Que é a Promovaproduções, que está aqui com a gente. Sim, que está realizando, né? A Digital Sábia. A Digital Sábia. A Promovaproduções, a Digital, a Padaria Juliette, que também é um dos nossos apoiadores. A Tapioca Maria Bonita, sempre está junto. E sem falar na imprensa, em vocês, que sempre apoiam a gente, sempre recebem a gente com tanto carinho. E é muito bom a gente ser bem recebido nos lugares. A gente é tratado... A gente costuma dizer que a imprensa de Maceió não recebe a gente bem, ela coloca a gente no colo. Verdade. Então, muito obrigado aqui. Eu agradeço a você, extensivo, a toda a imprensa de Maceió. Imagina que é isso. Vamos, então, reforçar. Eu quero reforçar a agenda, tá? Dos dois. Vamos começar com o Marmo. Por favor, reforça aí a agenda. Isso, eu estarei hoje na Macuípe Comendoria, na verdade, toda sexta-feira na Macuípe Comendoria. Lembrando que na Macuípe Comendoria tem música ao vivo todos os dias, tem o cast de artista lá, é incrível, que é a Monalisa, Jacques Seton, Bruninho, é, muita gente. E eu, na sexta-feira, Vila Niquim, na Barra de São Miguel, né? E vai ter também a Banos do Forró, fazendo a abertura, um pé de serra autêntico, muito bom. Giselda e sua gangue, seus dois, né? Já é formação de quadrilha, né? Quadrilha junina. E, convidando a todos vocês, e quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba Marlon Rossi. Marlon Rossi, o Rossi é com Y, viu? É bem chique, bem rico. É, eu adoro. Pobre, eu adoro a Y. Inclusive, fiquem ligados na agenda, né? Porque aí, sempre que também tiver um tributo ao Reginaldo Rossi, vocês também podem ficar sempre atentos e até mesmo contratar, tá? O Marlon, por favor. Mineirinho. Isso. Ah, queria agradecer também ao trade turístico. Isso, é verdade. As operadoras de turísticos, os receptivos, que sempre apoiam a gente, indicando os turistas para assistir os nossos shows também, tá? São uma força fenomenal. É fundamental. Eu acho que inclusive também deve ser muito legal vocês apresentarem o trabalho de vocês para quem vem de fora, né? Exato. Eu acho que até para quem vem de fora é uma ótima maneira de também conhecer Maceió. Porque está conhecendo a cultura, os nossos artistas, né? É, porque o turismo em Maceió durante o dia, ele é muito fortalecido e à noite não tem uma tradição. Sim. Como tem em Fortaleza, tem nos teatros, como tem a Broadway em Nova Iorque, não tem uma tradição noturna, né? Então, exatamente, a gente está indo nesse contraponto para poder ampliar as opções turísticas noturnas em Maceió, né? Então, a gente queria agradecer ao trade. E lá no estúdio, a gente continuou com vários cursos, 17 cursos hoje. Temos acordeon, temos jazz, temos trabalho, temos pintura, desenho. Sapateado. Sapateado, jazz, balé clássico, adulto, criança. E estamos entrando agora com teatro infantil, adulto e juvenil também. Que legal. Então, ou seja, com todos os protocolos, trabalhando com toda a segurança, mas o estúdio continua funcionando agora, né? Voltamos para funcionar e estamos indo muito bem. E é isso. No momento, a parte artística de espetáculos, a gente está esperando, né? Uma oportunidade dessa pandemia baixar para a gente voltar com os espetáculos. E o estúdio continua aberto lá, fica na Ponta Verde, dentro do estacionamento da Igreja São Pedro. Sim. O estúdio Mineirinho das Artes. O Instagram é arroba Estúdio Mineirinho. Lá tem todas as informações. Muito bem. Então, pode até colocar também Mineirinho de Maceió, tá? Coloca lá Mineirinho de Maceió ou Estúdio Mineirinho, que você vai conseguir todas as informações sobre os cursos que estão disponíveis lá no estúdio. Enfim, aprender com esse super professor aqui vai ser uma honra, com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente, então, fica aí no aguardo das novidades e das datas confirmadas do local de onde vai ser. E torcendo, é claro, né, também, para que vocês voltem a esses palcos aí o quanto antes, juntando esses dois grandes talentos. Obrigada, Avia, pela presença de vocês sempre. Obrigado a você, né, Marlon? Estamos juntos. Muito obrigado. Marlon Rossi, Mineirinho de Maceió, bom dia, obrigada pela presença de vocês. Acompanhe ela nas redes sociais. E olha só, não sai daí, tá? Ainda tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim. Daqui a pouco eu volto e a gente vai conversar sobre um assunto que é sério. Endometriose e fisioterapia. Vamos entender a relação entre a doença, tá? E essa técnica. Volto já, já. E aí E aí E aí E aí E aí